Salve, salve, rapaziadinha, sejam muito bem-vindos ao meu canal de react aqui no YouTube, quem tá falando com vocês é o Ian E hoje, a pedido de vocês, eu vou reagir ao som do Kaito, é um som antigo, rap do Zeref de Fairy Tail, o Mago Negro Velho, vamos embora sem mais, lembrando vocês que eu nunca assisti Fairy Tail, tá ligado? Mas enfim, play Vamos ver qual é desse Zeref Instrumental Bazzara Tirado em Fairy Tail Nossa Isso Isso Vou pela vida, mas ela ao meu redor some Vou ruir Tudo em faltar Tudo que eu amar Sei que morrerá Criei demônios pra me matar Vi tudo em pedaço Pois cada um falha Senão eles quem irá Ele me lembrou o irmão do Mike O Shinichiro, tá ligado? Nossa Caralho, Kaido Ele lutou contra o Natsu Mago Negro Nossa Ele parece ser brabo, mano Ele é irmão do Natsu, é isso? Peraí, deixa eu ver Deixa eu voltar rapidão, gente Mas teve o mesmo destino que os outros do fim Irmão, vejo que você pode evoluir Mas não pode me destruir Eu não vou mais me rever É, velho O Imperador de Alvarez Imperador de Alvarez Mas os desejos são meus Mas sei que vou reescrever Tudo me tornando um Deus Ximaria Nossa Nossa Ele é o mago mais forte mesmo? Não quero matar ninguém, mas o mundo me rejeitar Vivo até que surja alguém que é capaz de me matar Desperta o final de uma era trazendo o desespero Eu sou o mago negro Véi, curti hein mano Véi, papo reto que Fairy Tail mano, deve ser um anime muito da hora Porque tipo, muita gente fala muito bem desse anime, tá ligado? E véi, pelo que eu entendi da história desse maninho aí É que ele perdeu alguém, tá ligado? Não lembro se foi a mãe dele Não sei, mas ele quis tipo Fazer tipo essa pessoa voltar à vida, tá ligado? E daí não sei, caiu uma maldição em cima dele Que tudo que tipo Que tipo Aonde ele tá Eu acho que parece que tudo tá morto Ou realmente as coisas morrem, não sei, tá ligado? Mas é um negócio muito doido, velho Tipo, eu não sabia que Porra, o Fairy Tail Tinha um personagem mais Tipo, mais forte do que o Natsu, tá ligado? Porque Eu vi alguns raps dele, mano E Ele parece ser um absurdo de forte, tá ligado? Com aquele Aquela ligação dele com aquele dragão lá Ele tipo é o O mago salamandra, eu acho, né? E tipo, ele O O poder dele é de fogo E pelo que eu vi O poder desse maninho aí é de trevas Não sei se eu tô falando merda aqui agora Mas eu acho que sim, tá ligado? E esse maninho é irmão do Natsu Então tipo Deve ter aquela rivalidade assim E Pelo que eu entendi Esse é o mais forte, tá ligado? Porque Acho que na música Até diz isso Que ele Vive pra ver alguém superar ele Ou alguma coisa assim Ou alguém matar ele Não sei Deve ser uma pessoa muito atormentada, tá ligado? Mas véi Kaito, meus parabéns, mano Essa música ficou muito da hora, velho O Fairy Tail É um anime que com certeza eu quero assistir Só preciso de tempo pra isso, tá ligado? E tempo é uma coisa que tá escasso aqui com o Yanzinho Mas véi Meus parabéns mais uma vez Ficou muito da hora A letra ficou muito top Se eu não me engano Esse é um som antigo teu, né? Deixa eu dar uma olhada Sim, mano É de fevereiro de 2021, velho Mais de um ano, velho Um ano e meio quase Mas muito da hora, Kaito Meus parabéns, velho Ficou muito pica Mas enfim, rapaz Esse foi o vídeo Eu espero do fundo do meu coração Que vocês tenham gostado Se gostaram, deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho que isso me ajuda demais Deixa aqui nos comentários Sugestões de outros raps e vídeos Pra eu reagir Me segue no Insta pra dar uma moral E é isso Tamo junto Vocês são brabo Até o próximo vídeo E falou Tchau 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 Tchau